Seja muito bem-vindo a mais uma live, é muito bom estar aqui com vocês depois de um certo tempo de ausência, eu acho que já faz uns 3, 4, 5 dias que eu não apareço aqui para conversar com vocês, mas hoje a minha live não vem para passar a mão na cabeça, não vem para trocar ideia sobre algo construtivo, essa live ela é feita para dar uma bronca em você, dar uma bronca em mim, dar uma bronca em quem precisa levar bronca, veja que talvez se você está aqui nesse canal, que ele é uma derivação do canal do sobrevencialismo, ou seja, aqui você vê o Júlio de uma forma um pouco mais ampla, talvez você esteja mais vinculado com quem eu sou e as expectativas do que você julga ser interessantes para sua vida, enfim, você se inspira ou não nas versões do que eu acredito ser o ideal para a vida. Então, eu vou tomar a liberdade de hoje te dar uma bronca, eu vou tomar a liberdade de hoje poder ser bem honesto, eu vou ser extremamente honesto, eu vou ser extremamente sincero com você hoje e meu objetivo aqui, apesar do meu discurso ser bastante duro, meu objetivo aqui não é diminuir você, muito pelo contrário, meu objetivo é trazer para você algumas tapas de realidade que ninguém está te dando e que talvez o tempo esteja passando e que daqui a pouco vai ser tarde demais. Então, se você gosta do Júlio educado, se você gosta do Júlio que não fala palavrão, se você julga que o Júlio é o cara bem tranquilão, que conversa de uma forma bastante suave sobre os temas, a minha recomendação é a seguinte, fecha essa live, esta é a live que você não quer ver, tá bom? Então, eu vou dar um tempo, eu vou tomar um gole de cerveja e a gente começa a conversar de brother para brother, tá? Ó, na lata, sem migué, sem nada de esquiva aqui, fechou? Então, você tem tempo para você pensar com calma aí, se você quer ouvir o que eu tenho a te dizer, beleza? Vamos lá. Cara, 23h31 de uma quarta-feira. Nós não estamos mais no feriado, nós estamos no meio da semana, às 11h30 da noite e sejamos honestos, o que você está fazendo aqui? Por que que nesse momento você está acordado, longe da sua família ou até mesmo longe da sua cama para ouvir eu falar? Quais são as prioridades que você está definindo na sua vida? Para realmente julgar que é importante estar no seu celular ou no seu computador às 11h30 de uma quarta-feira? Melhor dizendo, que porra você está fazendo da sua vida? Porque ninguém liga muito para o seu futuro a não ser você. Ninguém vai se responsabilizar pelos seus erros. Ninguém se importa muito com você. A única pessoa que realmente pode tomar conta do seu destino e das suas rédeas é você mesmo. Se você não é capaz de controlar nem mesmo o horário em que você vai dormir, se você não é capaz de controlar a ansiedade de segurar essa merda desse seu celular, que bosta você almeja ser da sua vida? Aonde você acha que você vai chegar se você continuar com essa bosta de caráter? Se você realmente acha que a vida é flexível e tudo é de boa, você está equivocado. Você vai tomar na cara. Melhor dizendo, você vai tomar no meio do cu. Porque sejamos honestos, meu amigo. Não é hora de jantar. Não é hora de estar no celular. Não é hora de estar à toa na internet. São 23h30. Você tinha que estar dormindo. Mais do que isso, meu irmão. Estava na hora de você estar focado em alguma coisa produtiva na sua vida. Porque, sejamos honestos, há quanto tempo a gente está mandando migué fazendo dias e dias passarem em branco por completo. Quantas vezes você termina o seu dia e percebe que não fez nada de produtivo no seu dia? Quantas vezes você termina o seu dia e percebe que foi só mais um. E você não está ficando mais jovem. E as oportunidades que você tem hoje, você não vai ter amanhã. As janelas de oportunidade que surgiram agora não existirão daqui um ano, daqui seis meses, daqui dois anos. Ninguém vai fazer algo por favor a você. O mundo não deve nada pra você. Você é quem tem que pegar de forma agarrada nas coisas e morder da forma que você pode o pedaço que você consegue. Então, de certa forma, estar simplesmente aleatório na existência é jogar fora recursos financeiros, recursos naturais, recursos naturais, recursos humanos de uma maneira completamente equivocada. Quando você simplesmente está existindo na internet, quando você está existindo na vida, você muitas vezes está fazendo um desserviço não só a você, mas como também as pessoas que te seguem. Existem inúmeras pessoas que abdicam das suas responsabilidades de forma consciente. hoje, existem inúmeras pessoas que sabem o que precisa ser feito e não fazem. E aí a minha pergunta é, pô, meu irmão, de onde é que vem essa fraqueza, cara? Você não é o bichão, cara? Você não é o cara que, ah, pausudo, que pega as minas? Cadê a disciplina, cara? De que adianta ficar pagando de gatão e ser um bosta? De que adianta você ficar colocando a cristinha de galo falsa? E na hora que você tem que fazer o que tem que ser feito, cara, você não faz. Você se esquiva, você mente e piormente para si mesmo. De que adianta ficar passando tempo à toa nesse planeta? Ai, Júlio, então você está dizendo que eu vou me matar? Não, caralho. Para de ser babaca. Para de ser extremista emocionalzinho. O suicídio é a saída do fraco. É o do desespero, tá? Em nenhum momento eu defendo que a vida é sem sentido e que você tem que tirar sua vida porque você é um bosta. Se você é um bosta, bem-vindo ao clube. Eu também sou um bosta. Então, a partir deste ponto de partida, a gente toma alguma ação para a nossa vida. Compreendendo que você não é o Deus que você pensa que você é, que na verdade você é um fracassado por essência, porque ser ser humano é ser um fracassado por definição, a partir deste ponto de partida, você avança. Ah, olha lá, tá ali ó, o Daniel falando, ai, de onde vem minha fraqueza? Depressão? Ansiedade? Meu irmão, a vida tá passando, meu irmão. Você pode ser deprimido, você pode ter pensamento suicida, você pode ser o bichão, não interessa, a vida não liga para essas coisas. O que a vida liga é para os atos que você toma. E algumas vezes, algumas vezes, tá? Você usa de muleta dos seus supostos diagnósticos para tentar superar as suas fraquezas inerentes da sua existência. Quantas vezes você muitas vezes justifica dizendo que, ah, eu saí mal na minha prova porque eu não sou bom nisso, né? Para, né, mano? Para. Pelo menos admita para você que você não estudou o quanto deveria, pô. Ao menos admita para você que você não faz as coisas que você tem que fazer. O primeiro passo para tentar mudar a sua capacidade, né, para você tentar atingir um novo patamar de performance, é entender o quão bosta você é. Não dá para ter uma largada honesta quando você começa mentindo para você mesmo. Não adianta você estar lá pagando de gatão, dizendo que você é foda, e fica lá passando cinco, seis horas assistindo, sei lá, mulher se prostituindo na Twitch, cara. Para de se enganar, meu irmão. Você só está fazendo isso com você mesmo, cara. Na hora que você começa a criar mecanismos para enganar a si mesmo, você está no fundo do poço, cara. Na hora que você começa a criar desculpinhas que só você acredita, o buraco está muito fundo, porque todo mundo em volta vê que você é um fracassado, cara. Só você está se enganando dizendo que não. E talvez agora você diga assim, nossa, Júlio, mas então eu sou um fracassado? Que droga. Para. Para com essa loucuragem. A questão é, compreendendo vossas deficiências, o que você vai fazer? Quais são as capacidades que você tem para tomar jeito na sua vida? Talvez agora você se pergunte, poxa velho, o que eu vou fazer, mano? Eu sou um cara, eu sou um virjão punheteiro, que viciado em pornô, que não ganha dinheiro e fica sugando grana dos meus pais. Eu sou um bosta que nunca estudou. Você começa a criar a concepção clara de quem você é. E aí você pensa, então vou me matar. Para, aí você está atingindo o ápice do desprezo e do fracasso. O que você tem que pensar? Ok, como é que eu mudo esta porra? Como é que eu começo a tomar jeito na minha vida? Como é que eu faço para tomar algum caráter da pouca frouxidão de alma que me resta? O que você pode fazer, cara? O que você pode... Pequena coisa, pô. Quais são as pequenas coisas que você pode fazer na sua vida para se sentir minimamente útil? Quais são as pequenas coisas que já te pedem diariamente para você fazer e você não faz? E você faz um ciclo de merda, né? Como é que você pode quebrar este ciclo de merda? É quando você começa, primeiramente, a entender que você é o que é, ou seja, assuma as suas deficiências, certo? Eu só existo hoje depois de 10 anos de sobrevivencialismo, de 32 anos de julho, porque eu sei exatamente quais são os meus fracassos. Eu sei exatamente quais são os pontos onde eu tomei no cu modo hard. E eu sei onde eu falho também, meu irmão. Eu sei cada pequena falha minha. Talvez até quais são as falhas que vão gerar o meu fracasso geral. Eu luto diariamente para não cair numa depressão hardcore, porque a propensão está ali. Eu estou todos os dias lutando contra os meus ímpetos de autodestruição. Quantas vezes eu já pensei em simplesmente num surto arrancar a minha própria vida? Nossa, inúmeras. Nossa, inúmeras. Isso significa que eu sou um bosta? Muito pelo contrário. Eu sei que o fantasma está ali. Que o bicho papão está ali dentro do armário. E compreendendo que ele está ali e reconhecendo como ele é, conhecendo cada ruguinha dessa máscara feia que ele usa, eu consigo minimamente ter noção do que eu posso fazer para evitá-lo ou para confrontá-lo. Então, o primeiro passo, muitas vezes, para você quebrar esse ciclo de merda, realmente, essa linha de fracasso que a gente vai construindo com o passar dos anos, é reconhecer onde é que você está na merda, e depois disso, de fato, começar a compreender quais são os passos que você pode resolver. E agora você talvez diga assim, tá bom, Júlio, eu entendi. São 23h41 e eu não deveria estar na internet vendo você dar um sermão desnecessário. O que eu faço para tomar jeito na minha vida? A louça da sua casa está limpa? Talvez varrer a sua casa? Talvez dizer um obrigado para a sua esposa que chegou cansada do trabalho enquanto você passou no videogame o dia inteiro? Talvez dar um abraço no seu filho ou na sua filha que você tenha ignorado porque você é um bosta e não assume a responsabilidade de pai? Alguma coisa tem que ser feita. E eu vou te falar, a vantagem de estar no fundo do poço é que qualquer pedrinha para subir meio metro é uma maravilha. Então, não existem muitas alternativas para sair do fundo do poço a não ser agarrar a pedra um pouco mais alta de onde você está. E pode ser extremamente merda pensar em arrumar a sua cama quando a sua vida está um grande temporal de bosta. Né? Mas, por algum lugar você pode começar. Por algum lugar, você pode começar. Você pode, como eu disse, arrumar a sua cama. E aí, o seu dia vai ser uma bosta amanhã. Claro que vai. Porque você tem cultivado hábitos de bosta e uma rotina de bosta. Só que quando você chegar na porra da sua casa, a sua cama vai estar arrumada. E você vai falar, nossa, ao menos isto está bom na minha vida. Ao menos a minha cama está feita. Porra! E aí você dorme num lugar limpo, como um ser humano e não como um porco imundo. Aí você dorme na sua cama. E aí você levanta. E sabe o que você faz? Mesmo a sua vida continuando sendo uma merda, você arruma a merda da cama de novo. Porque ela vai estar arrumada esperando por você no final do dia de novo. E aí você pensa, que merda, né? Mas eu ainda continuo sendo um bosta que dorme numa cama arrumada. Sim, parabéns. Você já deu um passo na melhoria da sua existência. A partir daí, você vai lavar a louça. É! Mas Júlio, eu moro com os meus pais. Pau no seu cu! Então lave a louça dos seus pais que pagam a sua comida, seu bosta. Vai lá, lava a sua louça, organiza. Ai, mas não fui eu que sujei. Caralho, para de reclamar. Vai lá, lava as panelas sujas, arruma tudo, bota na pia. E aí, cara, sabe o que vai acontecer que é interessante? Você vai, caraca, olha só, você vai passar pelo seu quarto e a sua cama vai estar arrumada. Aí você vai olhar na pia e ela está limpa. Ah, que legal isso, né, cara? Parece que as coisas estão começando a se arrumar. Nossa! As coisas parecem que estão começando a se arrumar. E aí, poxa, já que a minha cama está arrumada, eu vou, acho que eu vou dormir um pouco mais cedo, né? Eu vou deixar de ouvir um retardado às 23h44 falando merda para mim. Eu vou ir dormir porque minha cama está arrumada, né, cara? Pô, vou deitar no lençózinho macio, cheirosinho. E aí eu vou acordar mais disposto. Porque eu não vou passar até as três da manhã vendo um monte de mulher pedindo dinheiro na Twitch. O que eu vou fazer? Eu vou dormir bem, eu vou ter uma noite de sono boa, aí eu vou acordar de manhã um pouco melhor disposto. Pouquinho. Mas esse pouquinho de disposição já me dá a chance de, quem sabe, ter uma vida um pouco melhor. Então, é... Para com essa porra de física quântica em coaching, xamanismo, é, eu vou fazer isso, eu vou fazer curso da Hotmart, paga aí 500 reais para mim que eu vou te ensinar a se proteger, a ter uma vida de sucesso. Pau no cu de todos esses caras aí, cara. Esses caras não sabem porra nenhuma. Sabe como é que você muda uma vida? Arrumando a sua cama e lavando a louça. Se você conseguir fazer isso todos os dias, cara, todos os dias, você vai ter uma vida melhor. Sabe por quê? Porque aí você deixa de ser aquele cara que vive no mundo da fantasia. porque você deixa de ser o bonitão que usa avatar de Naruto na internet para ofender os outros e se achar superior de forma completamente absurda e começa a tomar jeito na sua vida. Porque as desculpas que você cria para você mesmo só funcionam para você. Ninguém mais acredita. Ninguém mais acredita. Quando eu olho de fora, o fracasso é evidente. Então, compreenda onde você está. Compreenda o que você precisa fazer. Foca no simples e toma vergonha na sua cara. Honra os seus pais, cara. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade, tá? Eu sei o quanto eu me dou para ela. Eu sei o quanto custa criar uma criança, cara. E olha que ela só tem 3 anos. Imagina quando ela tiver 15. Então, se você julga que você é o renegado, que meu pai não me ama, seu filho é da puta, seu pai te deu o que comer e te deu uma casa. Então, deixa de ser um bosta, ingrato. Ai, mas eu não recebi o carinho. Pau no seu cu. Vai tomar vergonha na cara, meu irmão. Nem sempre a vida é como você quer. É claro que todo mundo tem que ser amado. É claro que todo mundo tem que receber carinho e receber reconhecimento. Foda-se se você não recebeu. Você está vivo, porra. E se você está vivo é porque o merda do seu pai ou a bosta da sua mãe trabalhou para um caralho para trazer comida e dar no seu prato. Você tem noção disso, cara? Aquela pessoa que você tanto ofende, tanto desmerece, está dando horas de vida num trabalho para colocar uma comida que você ainda reclama na porra do seu prato, seu bosta. Então, cria vergonha na cara, meu irmão. Nem todo mundo tem a vida que quer. Tem gente que nasceu em berço de ouro, pô. Tem gente que não nasceu. E aí você vai fazer o quê? Vai se vitimizar? Ai, eu sou oprimido. Ai, a sociedade não me entende. Pau no seu cu, seu merda. Para com esta porra. Mas que droga, cara. Eu não entendo por que merda as pessoas precisam ficar se vitimizando. Quando você se vitimiza, sabe o que eu penso de você? Primeiro, que você é um bosta. Segundo, que você é um fraco. Um fraco e sem talento ainda. Porque se você fica se vitimizando, significa que você é frouxo de alma. e no planeta, independente da tecnologia em que estamos hoje, se você é um frouxo de alma, sabe o que significa? Você vai morrer na praia. Você vai ser um daqueles bizonhos que com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, não conquistaram porra nenhuma na vida e só criaram decepção para as pessoas à sua volta. Então, se liga. o tempo está passando. Você já passou 20 minutos me ouvindo. São 20 minutos a menos da sua vida. E eu vou te contar uma verdade, tá? Um dia você vai morrer. É. Um dia você vai morrer. Seu tempo a cada minuto fica um pouco mais curto. E se você acha que aumentar o nível do seu personagem no jogo que você gosta é a sua maior prioridade na vida, ô, meu irmão, vai dar merda. vai, olha, vai dar uma merda. Se você acha que aumentar o seu kill pra death é o mais importante que você tem a fazer, vai dar merda. E olha que vai dar uma merda fodida. Então, se liga, mano. Sério. A coisa não está boa. Nós estamos em um mundo onde as coisas vão avacalhar. de 2019 pra cá perdemos 50% praticamente do valor da moeda. 17% em ritmos oficiais, mas 50% na prática. Tem gente desempregada enquanto a gente conversa. Tem gente passando fome enquanto a gente conversa. E na próxima década muito possivelmente receberemos uma recessão financeira que vai cortar muita gente pela metade. Vai ter gente tendo que capinar lote pra conseguir comer, cara. Vai ter gente tendo que permutar o que pode pra conseguir comer. E o que que você sabe fazer, cara? Quais são seus talentos? O que que você de fato pode fazer pra trazer renda pra sua tribo? E eu não vou nem falar família aqui, tá? Eu não vou nem falar pra você ah, nossa, eu quero uma, eu vou ajudar os meus pais. Não, não vou entrar nessa pira. O que que você vai fazer? Cara, falando pra homem especificamente, mano, você espera o que? Uma mina gostosa, bonitona, pra dar pra você todo dia, sendo que você é um bosta e não sabe fazer nada pra ganhar dinheiro? É sério isso? É sério que você pensa que você, sedentário, sem nenhum talento, sem nenhuma capacidade de rentabilizar ou prover comida e dinheiro e segurança para uma fêmea, você realmente acha que uma mulher vai te dar atenção? Ou melhor, né? Você sabe que ela não vai te dar atenção? Aí você vira aqueles virjão daqueles bosta que acha que ficar solteiro é o melhor caminho porque não tem coragem de assumir um compromisso na sua vida. O que é de um homem se não a responsabilidade pelos outros? Eu carrego nos meus ombros muitas vidas, porque se eu falhar todas elas estão prejudicadas diretamente pelo meu fracasso. Isso é ser homem, não é ficar olha só como eu sou forte, olha vou tirar uma foto sem camiseta, pô no seu cu, vai dar essa bosta dessa bunda aí e vai aquetar o facho. Caralho, você quer ser homem de verdade? Vai assumir responsabilidade nessa vida meu irmão, vai levantar a bandeira e vai pegar uma tribo pra você e falar assim agora eu vou mandar nessa porra, é aqui, é isso aqui, agora eu vou prover pra todo mundo que tá embaixo da minha asa, aí meu irmão, aí o bicho pega, porque cantar de homem, red pill, blue pill, pau no cu, sei lá que porra é essa, eu sou daltônico, eu não entendo de porra nenhuma de cor, caralho, não vai mudar nada na sua vida, aí eu sou ancapistão, eu sou pau no seu cu, para com essa porra, vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa que presta na sua vida, vai lavar uma louça pelo menos, seu pau no cu, mas que porra, então, presta atenção, para de loucuragem, para de ficar, e vai fazer alguma coisa prática na sua vida, vai fazer um curso profissionalizante, vai, cara, vai focar na tua faculdade, vai focar no teu colégio, vai focar no que pode trazer dinheiro e te transformar em um homem de valor nesta porra, nesta vida que não presta, a vida já não é boa, se você for um bosta, ela vai ser pior ainda para você, aí depois você vai ficar, o tempo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou prejudicado, eu sou isso, para, isso aí não adianta nada para ninguém, só para você, tá, então, boa sorte, o caminho está dado, tá, se você quer a partir dessa live, continuar sua vida de merda, né, se você quer ficar lá focado em botar seu piu-piu na vagina mais próxima, e por isso se sentir melhor na sua existência, boa sorte, você vai continuar sendo um merda na sua vida, afinal, se para você pulsões sexuais são a sua prioridade, vai morrer na praia, vai ser um fracassado que comeu muitas vulvas, grande bosta, trocar fluidos corporais sem sentido nenhum, parabéns, você é um grande merda que trocou fluidos corporais, grande bosta, não muda nada, então, foca no que você quer focar, faz o que você quer fazer e pau no seu cu, uma boa noite, um bom descanso, ou seja, a gente...